Sinais que seu gato te protege, parte 4. Por que os gatos são sensitivos? Se você convive com um felino, já deve ter reparado que eles passam horas e horas sentados olhando para a janela, ou mesmo olhando para o nada, sem nem mudar de posição. Às vezes de olhos abertos, às vezes de olhos fechados. E isso se dá porque os gatos meditam constantemente. O empenhado hábito da meditação culmina num avançado estágio de evolução espiritual, como é sabido pela cultura budista e outras crenças hindus, e resulta na potente característica sensitiva dos gatos. Por estarem munidos de tamanha sensibilidade, os gatos funcionam como uma esponja de energias negativas e têm o poder de removê-las de qualquer lugar. É evidente que o fazem de maneira inconsciente, afinal é algo que já está intrínseco aos costumes deles, e é isso que torna tudo mais interessante. Depois que promovem a limpeza das energias negativas, os bichanos liberam ao ambiente somente as melhores vibrações. É como um duplo trabalho, no qual eles removem o que faz mal e entregam o que faz bem, trazendo muitos benefícios espirituais para os donos e para o lar. Quando um gato se aproxima de você. Se um gato já foi para o seu lado ou para a sua casa de maneira espontânea, isso é um sinal de que existem energias negativas te rodeando e que elas precisam ser neutralizadas. Se um gato, porém, não consegue se tornar amigo de uma pessoa, mesmo depois de muitas tentativas, é provável que algo na energia dessa pessoa não lhe agrade ou até mesmo lhe sobrecarregue, a ponto de ele não conseguir mais filtrar. Significado espiritual das cores dos gatos Agora que você já percebeu como os gatos podem ser importantes companheiros, está na hora de conhecer de forma aprofundada cada um deles. Identifique a cor do seu amiguinho e veja o que ela diz sobre o tipo de energia que ele atrai. Gatos brancos. Representam a energia da lua. São responsáveis por promover o equilíbrio energético e a cura de qualquer ambiente ou pessoa. Além disso, são companheiros essenciais na hora de reduzir o estresse e a tensão. Gatos cinzas. Atraem muito afeto para a sua casa. Eles farão com que você tenha mais carinho, mais sensibilidade e mais amor para distribuir. Outra característica importante é que eles trarão estabilidade para o seu lar. Gatos pretos. São importantes protetores para o ambiente e para os donos. Eles conseguem absorver qualquer tipo de energia negativa e tornam qualquer ambiente mais leve e mais feliz, como um amuleto que você pode acariciar e amar muito. Gatos laranjas. São um pouco mais raros, mas ainda assim são poderosos. Representando a energia do sol, eles trazem alegria, criatividade, prosperidade e muita riqueza para um lar. Assim, enquanto você tiver um gato laranja, terá muita abundância na sua vida. Gatos bicolores. E os tricolores apresentam a união de energias que as cores deles estimulam. Isso significa que eles trazem ainda mais proteção, amor, boas energias e tranquilidade para um lar.